Estamos aqui agora no aeroporto de Guarulhos, esperando chegar o horário para a gente poder decolar para Washington. E está chegando todo mundo aqui para a gente poder pegar o mesmo avião. Algumas pessoas vão encontrar a gente lá, né, André? E eu vou te falar, essa comitiva está sendo muito visada. A gente já recebeu informações de que a imprensa do Brasil está esperando para ver o que vai acontecer. Tem muita expectativa em cima dessa comitiva. A gente vai falar com pessoas muito importantes lá nos Estados Unidos. E com entidades também muito importantes, né, André? O que você tem para contar aí? Olha, de fato é algo que a gente precisa fazer. É sair um pouco do Brasil, da imprensa brasileira, e mostrar a nível internacional o que é que está acontecendo aqui. Todas as perseguições, arbitrariedades, a ditadura do judiciário, a gente pode falar isso sim. As perseguições, os patriotas que ainda seguem presos, de forma indevida, sem o devido processo legal. A perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus aliados. Gustavo Gaia, por exemplo, é um desses que está sendo perseguido e vocês que acompanham sabem muito bem disso. Todos nós estamos. É uma coisa que, acho que dificilmente você encontra alguém hoje da direita ali no Congresso que não esteja de alguma forma sendo perseguido de forma ilegal, né? São pelo menos 16 deputados federais, né? O que é interessante, já que esse número vem, a cada visita, aumentando. E isso tem incomodado o sistema aqui no Brasil. De tal forma que eles tiveram que agir, inclusive, para tentar boicotar essa nossa agenda. Primeira vez na história do Congresso americano que uma comissão dos direitos humanos, uma comissão qualquer, foi vetada pelo vice-presidente. Ou seja, eles estão com muito medo do que a gente vai falar. Só que aí, o tiro saiu pela culatra. Nós íamos na comissão dos direitos humanos para que aquilo que nós falássemos lá fosse reverberado na imprensa americana. O que o deputado Chris Smith fez? Ele organizou uma coletiva de imprensa onde a gente vai falar diretamente com a imprensa americana. Só tirou, no caso, então, o interlocutor, que seria a comissão. Só o intermediário. Mas nós iremos, do mesmo jeito, uma grande comitiva, falar direto à imprensa internacional. E isso tem trazido alguns resultados. Pode ser até estranho. Não sei se tem alguma relação. Mas pela primeira vez o ministro do Supremo Tribunal Federal votar pela não prisão de um dos envolvidos no 8 de janeiro? Exato. Isso após a repercussão de que estaríamos nos Estados Unidos? E ter liberado o capitão Assunção também é outra coisa que chamou muito a atenção. Ele determinou a prisão do capitão Assunção, do Espírito Santo. E a Assembleia votou para liberar. Só que ele poderia fazer muito bem, como ele sempre fez. Precisamos da coletada dele. É. Ele foi e liberou. Mas o que acontece? A gente está vendo sanções do mundo democrático contra países autoritários que fingem que são democracia. Como é o caso da Venezuela. Na Venezuela, agora, eles tentam fazer um teatro para parecer que as eleições serão democráticas. Mas o Maduro tornou inelegível a principal adversária dele nas eleições. Mandou prender o chefe de campanha dela. E mandou prender vários outros membros da campanha do adversário. Mais 14 membros da oposição. E o mundo viu o que está acontecendo e está causando e está impondo sanções à Venezuela. Obviamente o Lula saiu em defesa do Maduro imediatamente. Claro. Uma defesa meio estranha, né? Dizendo que se a oposição lá fosse igual daqui do Brasil, de nada serviria. Pode falar. Então é exatamente isso que tem incomodado o sistema aqui no Brasil. Não é o medo dos próprios brasileiros. Até porque, convenhamos, tem judiciário, tem imprensa, tem todo o sistema. A gente, como oposição, pode até falar. Mas eles conseguem ali boicotar, prender aqueles que estão indo de forma mais firme contra o sistema. Só que quando, de forma internacional, vem se impondo sanções ao Brasil. Ou então medo de se impor sanções ao Brasil. Aí eles tendem a recuar. E é isso. Talvez seja essa a intenção principal dos deputados conservadores de direita e oposição aqui no Brasil. É ir para fora e dizer e reverberar o que é que está acontecendo. Olhem para o Brasil. Não achem que o Brasil está vivendo uma democracia. Não achem que aqui hoje temos um Estado democrático de direito. Não existe. Prestem atenção. Observem o Brasil. E observem o que o Brasil pode se tornar. Exatamente. E reforçar ainda mais ditaduras no mundo, como China e Rússia, o que seria muito ruim para os Estados Unidos. E é esse exatamente o argumento que nós vamos usar lá. Eles estão prestes a perder o maior país, o segundo maior país da América Latina, para o mundo das ditaduras. Só que é um país de extrema importância. É um país que produz alimento para 1,7 bilhões de pessoas. Então é um país que, se for perdido para uma ditadura, vai ter um impacto econômico no mundo inteiro. Inclusive na própria segurança alimentar. Então, essa comitiva tem tudo para dar certo. Eles estão tentando impedir que isso seja levado adiante. Mas a gente entendeu uma coisa. Nós acertamos o nervo ciático. Por isso, eles estão tão desesperados para impedir, para boicotar, para cancelar a nossa comitiva. Isso nos dá mais motivação ainda para continuar indo adiante. Beleza? É isso aí. Dessa vez, aproximadamente 16, 17 deputados federais. Da próxima, quem sabe, 60 ou 70. Continuem acompanhando. Contem conosco. Tamo junto. Em breve, vai acompanhando aqui, que a gente vai soltando aqui no YouTube, nas redes sociais, o progresso nosso, a nossa comitiva. Um abraço. Fique com Deus. Bom dia.